Ai, filho meu, você é capaz Deserto gigante, não podem com você Vai, filho meu, eu sou contigo Sou teu fogo, tua nuvem, tua salvação Eu não voltei atrás, não me arrependi De tudo que eu falei, é irrevocável Eu não voltei atrás, não me arrependi Filho meu, filho meu Vai, porque eu não sou homem pra mentir Quando eu falo, sou fiel para cumprir Sou teu Deus, te chamei pra possuir Vai, desde o ventre te formei um campeão O teu nome está gravado em minhas mãos Sou teu Deus, filho meu Eu 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 Eu